Estampado, então é uma saia liga, que também pode ser por baixo, a lingeria é sobreposta. Nossa, a Gisele já veio aqui? Já? É nova. Já veio aqui? Muitas vezes? Muitas? Hã? Duas, é. Tô lembrando dela um pouco. É, porque dá uma leveza a peça. O que é isso? É um tipo de uma cedinha? É um crepe. Graça. Tem um toque bem, bem confortável. Aí não aguenta, tem que ir lá nessa. Pode sentir. E esse é o diferencial, ele tem estampa, mas tem um toque confortável na peça. Linda. Com acabamento de renda. E ali são ligas, Lu. Você pode unir e fazer... Ah, você pode fazer a cinta liga. A cinta liga, isso. Você vai ter dois looks em um. Tá linda também. A mulher brasileira realmente, né? Maravilhosas. São todas lindas. Agora eu vou chamar a Karina. Ela são...